Vamos comer um lanche hoje lá no Burdog. Cara, Burdog é uma das minhas lanche preferidas. Não sei se tem o melhor hambúrguer, a melhor combinação de lanche, não sei. Mas é que ela me traz boas recordações, tá ligado? Então é da época que eu era moleque e meu pai me levava lá pra comer, manja, umas paradas assim. E é que é lanchonete que eu e meu irmão mais curte, tá ligado? Por causa disso. E aí eu fui lá na Motosprint, comprei essa luva aqui, Alpine Stars. Boa luva, eu queria uma luvinha pequenininha. Foi boa luva, gostei. Com certeza ela vai me atender ao que eu preciso. Eu queria isso, uma luva pequena, tá ligado? Eu tenho uma luva pra estrada, agora essa aqui menorzinha. Mas ela tá cheia de proteção no dedo, tá? Pode estar, né, caralho? Não tenho o que falar. De proteção é... Não tenho o que falar. Protege mesmo, tá ligado? E agora vamos lá comer um burdog. Vou filmar pra vocês lá o lanche do burdog. Começar mais um visitando hamburguerias. Contando com a presença de Jeff Biancolini. A bordo da sua Mirage 250. Então o Jeff tá aí comigo, ele foi lá comprar uma luva também. Ele precisava ir lá na cidade. Ele comprou uma luva e uma polanha, né? E esse aqui é o Jeff Biancolini. Tá filmando agora. No YouTube? É, no YouTube. Eu assisto o seu filme. Tudo bem? Tudo bem e você? Tudo bom. Tudo bem. Você é o Durval Careca, né? É, eu sou o Durval Careca. Eu assisto todos os seus vídeos. Não follow me because it's dangerous. Aí, ó, tá vendo? Sai aqui, ó. O Burdog fica ali na Doutor Arnaldo. E tem uma outra unidade que é... Que é a mesma coisa, mas chama hamburgueria agora. Porque acho que os donos brigaram, trocaram de nome. Eu não sei se chama Burdog de novo. Mas ali na Santo Amaro. Perto da estátua do Bola Gato lá. Eu curto, cara. Eu curto por causa de tudo isso. Então eu falei, ó, Jeff. Já que a gente tá aqui na cidade e aqui é uma bosta pra gente comer. Vamos comer lá no... No... No Burdog. Ele falou, demorou. Vamos lá. A gente tá indo lá no Burdog. Eu curto, viu? Calma, tio. Caralho. Ah, vai ser fácil parar as motos aqui, viu? Nós não vamos parar a moto aqui, né? Você é louco, cara. Começamos com a batata. Batata clássica. Boa. 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 Coca-Cola. Caipirinha. Batida. Ele vai trazer a maionese aí. A clássica maionese do Burdog. A melhor maionese do mundo é essa maionese. Exato, a melhor maionese do mundo é a real, man. Não é? É a verdadeira maionese. Não é a real, manão. Não é. A clássica maionese do Burdog, ó. Aí você faz assim, molha. A batata e come. Olha aí, Jeff. Boa, hein? Boa essa maionese, né? Sim. Essa aqui é a verdadeira maionese. X Burdog, ó. Bacon, alface, cebola crua, picles, tomate, maionese e o hambúrguer. O que você achou da aparência dele? Tô vendo por onde eu vou começar a comer. Bom, hein? E aí, curtiu? Tá aprovado? Boa. É nóis, ó. Batatinha já era, maionese já era. Burdog. Pode vir. Cola aqui. É nóis, moleque.